O Natal da mentira, o Natal pagão, tem árvores, tem Papai Noel, tem guirlandas, tem comércio, tem luzes artificiais, mas o Natal de Jesus acontece na manjedoura. Isso tem muito a nos ensinar, é o Natal da humilhação, é o Natal que o Criador desce no mais terrível lugar, onde ali os animais dormiam, era um lugar muito fétido, cheirava mal. É assim o nosso coração, nosso coração sem Jesus ele cheira mal. E olhar para a manjedoura, ver como que o Criador, o Soberano, Deus, vem até nós, vem até você, para que agora possamos ser libertos do pecado, da sujeira desse mundo e levar das alturas. Deus nos tira do inferno, do pecado e da maldade e nos coloca nas regiões celestiais. O Deus do céu que veio nos conduzir às regiões celestiais. E assim nós podemos ver, olhando para esse texto de Maria, que ela adorou o Senhor, o anjo tinha falado com ela, ela ganha a palavra, ela ganha as boas novas, e um coro celestial se fazia em torno dessa maravilha, em torno do Salvador. E aqui então, a manjedoura que mostra a humilhação do Salvador, desse amor incondicional. E ali eram prestado ao Senhor, culto, adoração dos seres espirituais. Ao contemplar esse amor, um Deus santo que veio se fazer pecado por nós, a Bíblia diz. Um Deus santo que recebe toda a nossa sujeira. Um Deus santo que se interessa por gente contaminada como eu. Conhecer o Natal de Jesus é ganhar um cântico no coração, é ganhar alegria. E essa alegria nossa vem do menino, do Deus que se fez menino, se fez criança. Mas é o Deus exaltado. É nesse Deus glorioso, encarnado, que veio salvar a gente. Muitos rejeitavam Jesus porque esperavam um grande líder, esperavam um guerreiro, um grande exército. É verdade que ele tinha um exército dos céus, mas ele veio na limitação humana. A manjedoura fala da limitação do Deus eterno, se sujeitando à criatura para destruir as obras do diabo. As pessoas hoje vivem em busca de grandeza, vivem em busca de grandes catedrais, de grande estrutura. Mas o evangelho de Jesus vem na simplicidade, porque o foco tem que ser Jesus. O Natal pagão, o Natal de mentira, acaba iludindo as crianças. Numa festa que eu participava, alguém dizia para seu filho de 4, 5 anos, olha o que o Papai Noel trouxe. Eu falei, não foi o Papai Noel, foi o Papai do Céu. E o Papai Noel não existe. A pessoa ficou muito grava. Ele falou, não, mas nós temos que contar as histórias, o lúdico para as crianças. Contar a história mentirosa? História que não está na Bíblia? Podemos contar a história sim, mas algo tão sério, tão poderoso, que muda a nossa vida. A gente troca? Querido, que Deus nos liberte do falso Natal e revele, não o Papai Noel, mas o Papai do Céu, revelado em Jesus. Então, que o Senhor nos liberte desses ídolos, desses símbolos, trazendo para nós o Jesus da manjedoura, que venceu, que triunfou, que foi para a cruz. Porque falar de um Deus que nasce numa manjedoura, para muitos é vergonhoso. Mas é demonstração de amor. O Deus que se esvazia para nos encher da vida e da esperança. É tempo de olhar para a manjedoura. Mas olhar para a manjedoura é olhar para o nosso coração. Coração sujo, indigno, mas que Deus se interessa. Que o Natal de Jesus seja uma realidade na sua vida. Amém.